Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu A gente sacou de repente, foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa, o nosso destino manda Mas eis que chega a moda, vive, caia o destino pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente, até não poder resistir Na volta do pago é que sente o quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente cultiva, mas vindo a rozeira que há Mas eis que chega a moda, vive, caia o destino pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração A roda da saia mulata, não quer mais rodar, não senhor Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou A gente toma a iniciativa, viola na rua a cantar Mas eis que chega a moda, vive, caia o destino pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração O samba, viola no instante, nas voltas do meu coração O samba, viola, roseira, onde a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira, cabeça primeira levou No tempo a saudade cativa, faz força pro tempo parar Mas eis que chega a moda, vive, caia o destino pra lá Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração